de limpeza da La Roche, eu comprei ele especialmente para tratamento de acne olha como é que dá até pena de fazer isso gente, olha só ele é um gel bem grossinho, mas a aplicação dele é maravilhosa gente Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal e o vídeo de hoje é comprinhas de farmácia se você gosta do tipo de vídeo, já deixa seu gostei aproveita e se inscreva aqui no canal aproveita e compartilha esse vídeo com a amiga que gosta de acompanhar os vídeos de comprinhas eu amo esse tipo de vídeo, quem faz compras de farmácia, mostra vários vídeos a gente até desconhece quando a gente vai na farmácia mas eu amo esse tipo de vídeo, se você também gosta gente, continue assistindo chega de enrolação e vem comigo a primeira compra que eu fiz foi gel de limpeza da La Roche eu comprei ele especialmente para tratamento de acne que está usando eu e a minha filha atualmente eu comprei mais para ela, mas eu estou usando estou amando e gente, esse produtinho aqui é maravilhoso ele deixa a pele bem limpinha ele controla a oleosidade tá, quase não sai e principalmente para quem tem problema com acne espinha, cravo, gente ele é maravilhoso ele contém dois tipos de ácidos na composição dele especialmente para quem tem esse problema com acne e o valor dele vou deixar bem aqui, não sei se foi R$80,00 não estou lembrada muito bem, vou deixar linkado bem aqui gente, eu usei ele 4 dias, se eu não me engano de manhã e à noite, eu lavo duas vezes no caso, eu e minha filha que estamos usando mas quando você compra, ele vem por aqui, de produto por aqui de produto ele vem e ele é um gel bem denso deixa eu mostrar para vocês olha como consistiu, dá até pena de fazer isso, gente olha só, ele é um gel bem grossinho mas a aplicação dele é maravilhosa, gente é maravilhosa mesmo o produto dele é maravilhoso para quem está procurando produto de limpeza eu super indico esse gel da La Roche ele é maravilhoso se você está com problema de acne, espinha, cravo usa ele e depois me conta aqui essa foi a primeira comprinha que eu fiz a próxima compra que eu fiz também foi esse produtinho aqui que é um tônico adestringente da Vichy gente, esse tônico aqui eu procurei muito o tônico, é, tônico e é um pouco mais difícil quando você procura por seu tipo de pele específico se a sua pele é oleosa, se a sua pele é seca e também se a sua pele tem problema com acne, cravo então quando chega esse ponto assim é um pouco mais difícil de encontrar, né o tônico perfeito para a sua pele e eu comprei esse aqui da Vichy ele contém 200ml, gente e ele é um produtinho também que ele é muito bom para pele acne quem tem problema de pele acne problema de cravos ele é ótimo sem contar que esses produtos da Vichy tanto como o da La Roche são produtos excelentes para quem está entrando aí numa fase para cuidar melhor da pele ter um resultado bom, né são produtos um pouquinho mais caros mas são produtos que vale a pena você testar gente, eu usei ele umas duas vezes duas ou foi três vezes ele deixa minha pele bem sequinha ele não deixa aquela pele ressecada sabe, ele não arde a pele é como se eu estivesse aplicando somente uma aguinha no rosto mesmo eu gostei desse resultado que ele me deu e sempre quando eu uso ele eu passo o hidratante logo em seguida, tá e ele é um produtinho assim que ele vem com essa proposta de tratar, né a pele acneica problema de mancha então ele é muito bom não vou falar muito sobre esses produtos porque em breve eu quero trazer resenha somente deles e ele é um produtinho deixa eu mostrar para vocês ele é um produtinho que tem a aparência de uma aguinha mesmo, gente olha ele cai com facilidade e eu gosto bastante o cheiro dele é um cheiro bem agradável lembra assim um perfume uma coluniazinha assim bem levezinha olha, ele escorre com facilidade, gente ele é um produtinho muito bom o próximo tônico que eu comprei foi esse tônico aqui eu não sei, da Actine eu não sei se eu estou pronunciando certo, né a moda de falar deles mas esse tônico aqui da Actine acho que é a Actine, gente é uma loção adestrigente ele contém 190ml o produtinho eu acho muito linda essa embalagem, olha só e eu comprei esse aqui para minha filha se eu não me engano ele foi 59 reais gente, eu sou muito ruim de memorizar preço, tá então vou deixar bem aqui para vocês verem mas se eu não me engano foi por aí 60 reais, 50 e pouco, não lembro ele promete controlar, né oleosidade redução dos poros ele também matifica a pele elimina as impurezas e ele não tem álcool, tá gente, eu gosto quando o produtinho não tem álcool foi o tônico que eu comprei para testar no rosto da minha filha ela está amando esse tônico aqui esse próximo produtinho aqui ele é um produtinho da La Roche deixa eu... deixa eu tirar aqui da caixa porque ele está ruim de mostrar para vocês você vai aplicar por todo o rosto principalmente na parte onde está com muita acne cravo, né então você vai aplicar, ele foi 140, 139, alguma coisa assim vou até botar um pouquinho, gente como é caro, eu não gosto de estar fazendo isso não e você vai passar por toda a área que está com problema de acne e ele vai secar naturalmente, tá ele tem dois tipos de ácido na composição é um produtinho de 40 ml mas super indico para quem tem problema de acne, ele dá certo eu vi muitos vídeos de antes e depois desse produtinho aqui por isso que eu comprei mas também ele foi indicado pela dematologista da minha filha, tá então eu comprei para ela, não é para mim esse aqui é para ela e esse aqui foi 139 reais eu acho que foi 100 e alguma coisa, gente eu vou deixar o preço aqui para vocês como eu falei, eu sou péssima para memorizar o próximo produtinho que eu estava doida para testar, gente que eu ouvia muita gente falar que eram os protetores solares da La Roche esses protetores solares que já vêm com cor como se fosse uma base você já não vai precisar aplicar base, né no dia a dia e ele é excelente ele tem ação antioxidante que é maravilhoso para a pele ele também vem dizendo que ele uniformiza o tom e o resultado é seco, tá na pele e ele também contém oil free, gente ele não é aquele protetor solar que deixa a pele oleosa grudenta e a sequinha assim, sabe como se você não tivesse aplicado nada no rosto diferente de outros protetores solares que você usa e deixa gorduroso a pele do rosto quando você sobe você sente aquela gordura no rosto, gente ele não dá esse efeito olha só ele é uma base mesmo, olha só deixa eu mostrar aqui bem de pertinho mesmo ó ele é uma base e ele é maravilhoso porque ele não como eu falei ele não é gorduroso o próximo item é um produtinho de cabelo eu comprei esse shampoo e esse condicionador Scala ele custou custou R$16,45 o preço está aqui testei a máscara dele condicionante ela é muito boa tem um cheirinho de coco ele deixa o meu cabelo bem nutritivo nada com efeito pesado é uma máscara bem levezinha mas por o contrário dá um resultado muito bom e eu resolvi testar pela primeira vez o condicionador tá e também o shampoo deixa eu mostrar aqui pra vocês ambos os dois, né tem 325ml e o cheirinho dele é bem idêntico à máscara que eu comprei que eu já testei bastante ela e o condicionador também, gente eu comprei esses dois aqui na farmácia e eu vou testar e eu falo pra vocês o próximo item é esse aqui, gente que eu comprei também que é o Lip Tint da Nath a cor dele é efeito natural, coradinho ele deixa o lábio da gente bem vermelhinho realmente ele é um produtinho muito bom não sai com facilidade eu paguei nele 11 reais sai com facilidade você fica algumas 4, 5 horas com ele e realmente ele fica permanece vermelho acho ele bem baratinho pro produtinho dele é um produtinho de 9ml mas que rende bastante então é isso aí, gente essa foi a minha compra de farmácia espero muito que vocês tenham gostado não se esqueça de deixar o gostei de compartilhar esse vídeo com a amiga com a vizinha com a colega aí que quer ir na farmácia comprar uns produtinhos de beleza já fica a dica desse vídeo é isso aí, gente o vídeo de hoje foi esse aí pra vocês espero muito que vocês tenham gostado um beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau tchau